Aqui agora eu misturei todos os ingredientes, né? Que é 2 colheres de farinha de trigo, 5 de açúcar e 1 copo de 150 ml de leite. Misturei. Agora que eu levei no fogo, vou estar ligando aqui o fogo, né? E vou estar mexendo sem parar, até que ele venha engrossar, né? Você não pode parar de mexer. Você tem que mexer até que ele venha engrossar, quando engrossar já tá pronto, né? Eu quero mostrar pra vocês, porque talvez vocês querem fazer o mingau, falam, mas eu não tenho a maizena, né? Eu quero mostrar pra vocês que vocês podem estar usando a farinha de trigo, né? Você não precisa de ficar sem comer o seu mingau por falta de maizena. Você pode estar usando a farinha de trigo pra estar engrossando o mingau, né? É bem simplesinho de fazer, né? Eu sei que você fala, nossa, mas que receita simples. Talvez não é coisa de estar me mostrando, mas eu quero estar mostrando pra você que você pode estar usando a farinha de trigo também pra estar engrossando, né? Ao invés da maizena. E é simplesinho, facinho. Você que tem criança em casa, criança gosta muito de estar comendo coisa doce, né? Você pode estar preparando esse mingau pra estar dando pro seu filho, né? Você que não é mais inscrito no meu canal, escreve-se, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. Às vezes eu fico um tempo sem colocar vídeo, mas é falta de tempo, né? Aí, olha só pra você ver. Como eu disse pra vocês, que com a farinha de trigo ficaria o mesmo jeito, né? Aqui ele já tá no ponto. Agora eu vou desligar, né? E vou estar passando ele pra uma vasilhinha pra que ele venha esfriar. E aqui por cima eu vou estar jogando um pouquinho de chocolate em pó com uma pitadinha de canela. E vou estar mostrando pra vocês. Vou dar uma pausinha aqui, até que ele venha dar uma esfriadinha pra mim estar colocando, né? Num prato. Pra mim estar adicionando, né? O chocolate em pó. E a canela por cima. Olha só pra vocês verem fácil, simples. Não gasta nem 10 minutinhos, você tá, né? Com uma sobremesa pronta, né? Aí, olha o ponto dele, tanto que fica gostoso. Olha só pra você ver que delícia que fica, né? Olha aí, ó. E aqui agora eu vou desligar o meu fogo. Já já eu volto pra estar finalizando pra vocês. Aqui, aqui eu coloquei ele, né? Nessa bacinha, né? Deu apenas um pouquinho, né? Só mesmo pra estar ensinando pra vocês. Agora aqui eu vou peneirar o chocolate, né? O chocolate em pó, que é o toddy, né? Mas isso aqui é do critério de vocês. Se vocês não quiserem, não precisa, né? E vou estar peneirando também uma pitadinha de canela. E também é do gosto de vocês. Se vocês não quiserem, não precisa, né? Pode apenas fazer só o mingau mesmo. Dei uma sujadinha aqui na beirinha. Vou estar limpando aqui, né? E agora prontinho. Agora se você gosta de quente, você pode estar comendo ele quente, né? Mas se você gosta dele gelado, você leva pra gelar. E quando estiver geladinho, você serve ele, né? Tá prontinho, tá vendo? Você que tem criança em casa, e criança que gosta de doce, é um docinho fácil, simples de fazer. E pra você ver que, né? Que dá pra você fazer com aquilo que você tem em casa. Não depende de ter a maizena pra estar fazendo. Tá prontinho? Vou finalizar mais um novo vídeo no meu canal. Quero agradecer a todos vocês. Que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde. Vocês não preocupem com os barulhos. Tem uns vizinhos aqui que são muito barulhentos, né? E amanhã, se o senhor permitir, estarei de volta com a nova receita do meu canal. E agradeço a todos vocês. Um beijão pra todos vocês aí de casa. E agradeço primeiramente a Deus, que ele tem medo que eu não venha desistir dos meus sonhos, né? E olha só pra vocês verem. Uma receitinha simples, mas é de coração. Até mais, estarei de volta com vocês. Tchau!